Hoje em Goiânia, 99 pontos correm risco de alagamento. A maioria já enfrentou o mesmo problema em anos anteriores. Um dos pontos vistoriados pela Defesa Civil foi esse trecho do córrego Cascavel, no setor Jardim América, aqui em Goiânia. Durante o período de seca, algumas ações preventivas foram implantadas para evitar erosões causadas pelo assoreamento. Dentre elas, essa barreira, que vai evitar que a força da chuva invada o rio, destruindo as margens do córrego e causando inundações. No setor São José, também foi feita uma bacia de contenção para evitar novos alagamentos, como aconteceu em janeiro de 2016, quando o Ribeirão Anicuns e o córrego Cascavel transbordaram e provocaram o alagamento de ruas e casas, deixando centenas de pessoas desabrigadas. A boa notícia é que nos pontos que receberam obras preventivas, dessa vez, a chuva não causou nenhum transtorno. A exemplo da São José foi um serviço a médio prazo, em que foi feita uma bacia de contenção lá, em que a água da enxurrada, que ao invés de chegar até próximo ao rio e retornar para as residências, ela acumula ali naquela bacia de contenção e só o excedente que vai para a tubulação, evitando sobrecarregá-las. O descarte irregular do lixo doméstico é um dos principais causadores dos alagamentos. Só aqui, neste córrego, encontramos caixa de papelão com mangas, frasco de refrigerante, saco plástico e até uma cadeirinha de bicicleta. Com a enxurrada, com a força da água que vem das partes mais altas do setor, levam para dentro do curso d'água. E as pontes, os sistemas de drenagem em si, vão ser entupidos e correndo um risco muito grande, como já houve em anos anteriores, de alagamentos. Com as temperaturas elevadas, ainda há a possibilidade de chuvas fortes ainda esta semana. Essas pancadas de chuvas podem sim vir acompanhadas de rajadas de vento e raios e também ser localmente fortes. E no próximo final de semana, já teremos o avanço de uma outra frente fria que vai trazer mais áreas de estabilidade para o estado de Goiás. E no caso de qualquer problema causado pela chuva, é possível chamar a Defesa Civil pelo telefone 153.